Música Um a menos É, derrubei uns... O que aconteceu? Me pegaram! Desgraçado, morreu! Soldado! Um soldado morto! Esse aí tá morrendo aqui! Desgraçado, morreu! Me... Cuidado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desgraçado, morreu! Ei, olha! Vagalume! Um morto! Desgraçado, morreu! Um soldado! Desgraçado! Vagalume! Ei, cuidado! Merda, fui atingido! Um intruso morto! Um intruso morto! Não! Um soldado morto! Estou ferido! Estou ferido! Estou ferido! Estou morrendo! Ele morreu! Um sintoma morto! Eu fui lá ii meia, achiama logo! Ou ja! O que é isso? Ouia! Ela é melhor amareia! connecta! O que é isso? . 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 O que é isso? Vamos lá. Down one! Down one, you- That one! Yeah, I got a uniform down! Keep breathing, I got- You got me! Uniform down! That one's dead! Rifle! Fuckers down! Look! Dead! Uniform! Down one towards him! Careful now, it's a firefly! Uniform! Keep him coming! That one's your turn! Fuck! I'm down! You got me! Try some smoke on for- Keep coming! Down one tourist! You got me! You got me! I'm hurt! One down! No! 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 Firefly! environmental! No! No, no! Obrigado.